Olá, malta! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Já não venho aqui para aí há 10 meses. Mas estou aqui com um novo vídeo. Isto porquê? Porque eu quero ver se eu volto aqui um bocado à cena do YouTube. Acho que é uma plataforma que está a voltar também. Há muitas pessoas que estão a voltar também para o YouTube. E porque sinto que é aquela plataforma em que... quem realmente gosta vem aqui e vê. Durante estes 10 meses aconteceram muitas coisas, portanto vamos falar sobre isso. Está-se a ver aí atrás? Está boa e é fixe, não é? Pronto, vou então responder, como estava a dizer, antes de o cenário ter destruído. Vou responder às vossas perguntas que me deixaram lá no Instagram. Eu não me sigo no Instagram, arroba João Jones. Bora lá! Perguntaram assim, como está o processo da carta? Agora entra aquele emoji do palhaço, porque é assim... Está muito difícil. Na escola de condição onde eu estou, nós podemos ir às aulas de código presenciais, que podem fazer aquilo literalmente numa semana. Eu optei por fazer em casa, porque desde que apareceu o Covid e o Zoom e não sei o quê, nós podemos fazer as aulas de código online. E eles têm um sistema que consegue perceber se vocês viram ou não a aula, porque no final fazem-lhes 30 perguntas sobre cada tema. Por exemplo, o último em que eu estou é... fizeram-me para aí 30 perguntas sobre luzes que o carro leva. Então, está a ser muito difícil para mim, porque eu chumo quase sempre. está um processo um bocado lento, mas eu não tenho muito tempo, porque a minha companhia lá no Instagram, tem visto, a vida está uma loucura, está tudo uma loucura. Então, está a ser um bocado difícil, mas eu queria acabar rápido. Portanto, obrigado por me relembrares. Hoje já vou fazer aulas de código. Fica aqui, não vou, vou. Fica aqui, fica aqui. Perguntam, o maior desafio dos últimos tempos? O maior desafio dos últimos tempos? Acho que é conciliar a vida. A agência, o trabalho, com a vida pessoal, com continuar nas redes sociais. Tem sido assim, toda uma ginástica. Até aos últimos meses também, até ao verão, tive a acabar o meu curso de Criativo Publicitário, portanto, ainda estava a estudar à noite, então estava a sentir-te. Vai ser muito difícil, mas já estou a tentar arranjar rumo, por isso é que também contratei uma pessoa para trabalhar comigo, full time. Desala, desala. Olá. Oi. É o Rafa. E pronto, e mais pessoal também, depois vai integrar a equipa da agência, para que eu consiga ter mais tempo livre. Eu estava a dar em maluco. Próxima pergunta. Namorado para quando? Para agora. Já está. Durante a partir da minha vida pessoal muito nas redes sociais, acho que as pessoas, com quem eu estou, não têm que aparecer e a maioria das pessoas não gosta de aparecer. Ainda bem, porque senão depois tinha que fazer aquele break-up, sabes? Já nós estamos juntos, que respeitem o espaço e o tempo. Não, não. Como está a ser agora que tens mais pessoas a trabalhar na agência? Então, a agência foi um processo bem natural, porque na altura estava a trabalhar na Body Shop. Quem me acompanha aqui no YouTube desde sempre sabe que quando eu me mudei para Lisboa fui trabalhar para a Body Shop, isto em 2016, e fiquei lá durante 5 anos para poder pagar o meu curso na altura que estava a tirar nas calças para eu dizer a conhecimento. Enquanto estava na loja como colaborador, continuei sempre nas redes sociais e tinha equipamento, tinha tudo, e pensei, uau, eu podia estar a fazer redes sociais também para outras pessoas, restaurantes e assim. Então, quando comecei a ter o número suficiente de clientes para uma despedida de Body Shop, me basei. E a partir daí foi um bocado difícil também no início porque uma coisa é quando vocês têm aquele salário fixo e sabem que vão sempre receber. Outra é quando vocês estão dependentes de outras pessoas, clientes que demoram N tempo a pagar. Foi uma ginástica assim um bocado difícil no início. E depois, quando o negócio começou a ampliar, a ampliar, a ampliar, quando deu para mim já estava. Pronto, e está a ser ótimo trabalhar com outras pessoas porque acho que ninguém consegue trabalhar sozinho quando se trata de marketing, comunicação. Acho que é importante ter várias pessoas a opinar e a trabalhar porque temos visões diferentes e quando trabalhamos com um público grande quando são marcas, por exemplo, acho que é importante ter várias cabeças e não só uma. Estou a adorar ser patrão. Eu sou web. Eu sou web. Quem? Ah, só para que eu? Como patrão. Eu sou web. Ainda nem fez um mês, já estou muito contente pela escolha. Corta? Odeio. 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 Qual o segredo para uma pele perfeita? Ricardo. Foi a minha mãe que mandou esta pergunta. Muito skincare, mas agora descobri uma rotina de produtos que está completamente a mudar a minha pele. Estou a misturar um sérum de vitamina C do Boticário. Podemos pôr as imagens, editor? Pode. Obrigado. Então, é um sérum do Boticário de vitamina C com um creme hidratante da Drunk Elephant que é o... Pepe... A foto vai aparecer aqui e depois o auge desta pele está a ser um produto que eu descobri que é um protetor solar que vem com cor que é o Supergoob que é ótimo principalmente agora que vocês vão passar do verão para o inverno. A pele vai começar a ficar branca da cor de calo da parede. Então é ótimo. Aplicam aquilo na pele como já tem um bocado de cor ajuda que a pele fique mais... uniforme. Aquele grito daquela criança ela adorou. Depois dizem já não és ator? Todos os dias no meu dia-a-dia a fingir com as tuas as pessoas... Não, então o que é que acabou por acontecer? Eu estive no Teatro Nacional a trabalhar e depois o meu contrato acabou e simplesmente é muito difícil deixar trabalho como ator em Portugal. Sem nem teatro, televisão... pá, é um meio mesmo muito complicado. E eu acho que eu próprio acabei por não levar muito... Não é não levar a sério porque obviamente levei a sério sempre o meu trabalho mas... Foram-se metendo outras oportunidades e eu... não ia tão atrás não andei tão à procura dessas oportunidades como ator porque foram surgindo outras no digital como influenciador com a agência então tipo... Isto rouba-me tanto tempo e continuo a ser muito feliz a fazer isto portanto deixei a representação quase como um óbvio ou seja, vou tentando e continuo a ir a castings não partilho isso tipo nas redes sociais mas fiz o castings para os morangos por exemplo olha também ele fiz o castings para os morangos não, fiz o castings para os morangos fiquei ponto de regação e faço assim pronto como estava a dizer fiz o castings para os morangos por exemplo e não fiquei vou fazendo castings para publicidades pronto eu não partilho isso nas redes sociais mas o bichinho do acting continua lá portanto quem sabe olha o que se vê depois mostra ao Simba obrigado Simba ainda bem que viste anda cá amor anda cá amor como é que tu és ai tu é para ali é para ali ali aqui pronto simbinha está aqui vá agora vai lá séries e filmes que tenhas visto pai eu acho não sei de cor vi aquele documentário vi aquele documentário daquela miúda que parecia que era Natalie Grace a história de Natalie Grace na HBO Max eu não me lembro de cor mas eu tenho visto basicamente tudo o que são documentários de crime em todas as plataformas HBO Netflix está para aquilo tudo vi outro que é As Mortes dos Murdoff crimes numa família solista bem este documentário é bué esqueçam vocês ficam simba pronto vi este comecei a ver também Cuba Libre já tinha começado depois deixei e agora voltei outra vez e estou bem viciado nas Kardashian tinha uma nova temporada nova e estou a ver tudo estas últimas 3 cenas que eu vi e última pergunta estás a trabalhar com a The Body Shop então eu estava a acabar o meu curso de creativo publicitário quando a diretora de marketing de Espanha me convidou para basicamente assumir o marketing da marca em Portugal e tem sido um grande desafio mas ao mesmo tempo tenho adorado cada dia a trabalhar nesta marca porque me permite ser criativo estou num meio onde também tenho muitos amigos meus do marketing os influenciadores fazemos várias campanhas com influenciadores que são geridas por mim pronto e obviamente está a ser uma grande escola ainda esta semana estive em Madrid para a apresentação do Natal da marca e é isto malta não sei muito o que quer dizer mais espero poder estar mais ativo convosco aqui no YouTube a gente promessa já não faz não fazemos já não fazemos mas pronto foi muito bom passar este bocadinho aqui convosco e falar 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 que eu adoro falar não se esqueçam de subscrever já era bem brava não se esqueçam de subscrever o canal ponham like neste vídeo chegamos ao top de tendências de Portugal iludido achou que era minha e é isto voltamos no próximo vídeo tchau vá vai editar